Então, gente, estamos na Osco, mais uma vez. Sempre tem novidades, sempre tem coisa legal aqui. A gente veio mostrar as estampas novas, alguns modelos novos que chegaram. E tem muita coisa legal, eu gostei de tudo. Então, gente, vamos mostrar pra vocês as estampas que eu achei, assim, o máximo. Essa daqui, do Popeye. Olha aqui, que legal. Então, os desenhos da nossa época, né? Não é. A gente não... Não vamos denunciar muito a idade, não, né? Essa não tinha. Papalégua. Olha aqui, que legal. Agora, o de pica-pau. Olha aqui, gente, o pica-pau. Essa pra mim, essa eu vou levar uma dessa pra mim. Eu amei, 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 amei. Então, e dessas estampas você tem outras cores, tá? Lembrando o preço, amor. R$19,90. R$20,00, exatamente. Então, aí a gente tem dessas aqui que são as de Bola Polo. E tem umas novidades aqui de cores também. Só lembrando, no atacado tem diferença de preço, não, né? No atacado, a gente dá 5% de desconto. 5% de desconto no atacado, né? P até o GG. P até o GG. Então, aí tem. Olha só que legal. Eu gostei dessa aí que você vai pegar agora. Essa eu gostei. Essa daqui. Essa é bonita. Essa daqui. Isso é legal também. Nossa. Show, né? Bem... Não, essa daí eu gostei demais também. Clássica, né? Mas... R$25,90 cada uma. R$24,90. Não, R$25. R$25. E a gente tem essa daqui que eu achei o máximo também. Pra quem é ligado em videogame, são... É o Tec... É, são os botões do PS4. Do PS4. Tem várias cores também. Cores, olha só. Olha essa, ó. Essa daí é bonita. Uma é mais bonita que a outra. Pois é. As cores vão mudando o... Essa do Fusquinha, amor. Aqui é essa do Fusquinha. Mostra essa do Fusquinha. Vê se tem outras cores. Tem... Olha aquela. Também tem outras cores. Olha essa aqui, como é que realçou. Ficou bacana, né? Destacou. Muito legal. Vermelha. Olha essa aqui da Kombi. Da Kombi. Vai pra praia aí, ó. Show de bola. É muito legal. Todos os tamanhos, pessoal. Todos os tamanhos. E manda pelo correio e entrega em todo o Brasil. Certo? Os casacos. Maravilhoso, gente. Olha aqui os casacos de moletom femininos. Tem todos os tamanhos também. Várias cores, estampas. Olha esse aqui. Esse é bacana esse. Eu gostei desse. Olha, que lindo. Quanto que tá os casacos? 50 reais. 50 reais. 50 reais o feminino e 60 reais o masculino. Olha aqui, ó. Olha aqui que legal. É, né? Ele é grossinho. Ele é grosso, cara. Escorradinho. Muito bem feitinho. Bacana, ó. Tem mais modelos aí. É, outras cores, na verdade. Outras cores. Outras estampas, né? É, uns bordados aqui diferentes. Olha esse preto. Show. Muito legal. E tem a camuflada também. Tem a camuflada. Vamos mostrar. Vamos aqui, cara. Ele não quer aparecer, mas ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Fala pra mim, essa camuflada. Também é o mesmo preço? Também é o mesmo preço. 60 reais. Gente, bem grossinho. Tá, essa é 60, aquela é 50, né? 50, isso. Isso, tem a diferençazinha de preço. O que que a gente tem mais de novidade? A gente tem umas bermudas. Eu acho que a gente já tinha mostrado as bermudas. Bermuda de sagem. Então, vamos botar ele pra trabalhar, amor. Vamos botar ele pra ser o garoto propaganda aí, ó. Da loja, vamos botar lá. Até o tamanho 58. 58? Que às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar um tamanho maior. E essa tá quanto? Essa tá saindo 35. 35 reais. Tem todas as cores pretas. Pra ter 5% de desconto tem que ser a partir de quantas peças? 12 peças. 12 peças? Pode ser misturada? Pode ser. Tá. E esse 5% de desconto tem que ser no dinheiro ou tem que ser no cartão? Só no dinheiro. Só no dinheiro, né? Mas aquele preço que tá lá, quem paga no cartão tem acréscimo? Não tem acréscimo. Não tem acréscimo. Ah, detalhe importante desse daqui, ó. Olha só que lindo. O Gisele é flanelado. Ele é flanelado. Então, isso quer dizer que aquece muito mais, né, gente? É isso aí, ó. Tá vendo? Um lepão muito mais fortinho. Bacana. Então, galera, a gente vai sortear duas camisetas pra vocês no meu Instagram. Então, tá aqui, ó. Luciano Santana, tá? Então, vocês viram aí alguns modelos. O ganhador, a gente vai ter regras aí desse sorteio. Que aí você vai ter que ir lá no meu Instagram pra você saber quais são as regras. O primeiro é me seguir. Segue lá no Instagram. E aí eu vou soltar essa campanha lá. A gente vai sortear duas. Eles vão mandar... Pelo correio. Pelo correio. Vai chegar na sua casa com o seu tamanho. Você vai fazer contato. Eles vão mandar as fotos. Você vai escolher qual a estampa que você quer. Bacana, né? Legal, né? Lembrando que a gente tá aqui na Pagé do Braz, tá? No segundo piso. No segundo piso. Então, quando você subir o elevador ali, você já vai dar de cara. Subiu o elevador não. Subiu a escada rolante. Não, mas é isso que eu quis dizer, gente. Você também tá me deixando nervoso. Ele já tá batendo bem. Se você ali, ó, for pegar a escadinha rolante, né? Você vai sair praticamente de frente pra ela. De frente pra loja, tá? Ó, ciclo. Entrega em todo o Brasil. Então, assim, show de bola. Aqui na descrição tem os contatos. Vou deixar o contato certo, que no outro vídeo eu coloquei o contato pessoal do Cale. Ah, meu Deus do céu. Falando que ele não tá batendo bem? Não, aí. Falando, hein? Ele me passou a mensagem logo no outro dia. Eu falei, Luciano, não tem como você trocar lá o contato pro contato da loja. Mas por quê? Porque meu telefone não para de pensar, graças a Deus, né? Então, chegando aqui, fala que foi indicação. Não esquece de falar que você veio através do canal. Acabei de receber informação, hein? 5% de desconto pra quem é inscrito no canal. Pronto. Não precisa comprar 12 peças. Se você falar que você veio através do canal. Se falar, 5% de desconto. Cara, que maneiro. Show de bola. 5% de desconto já dá uma margenzinha bacana, cara. Se for comprar pra revender, né? Então, assim, a peça... A peça que tá saindo a 25, você vai ganhar aí, ó. 1,25, 1, cada peça. Comprou 100 peças, faz a conta. Professor de matemática. Deu 125 reais de desconto. E o frete saiu praticamente de graça. Né? Gostou da aula de matemática? Gostei. Eu sou professor de matemática. Você não sabe. Aquela do pica-pau e ali do game, eu gostei. Ah, eu adorei. Eu gostei. Já separei algumas pessoas dessas. Olha, vai chegar a coleção de inverno. Você pega o zap da loja pra eles poderem mandar pra vocês aí as fotos e tal. Show de bola. Tem casacos novos que vão chegar. Isso, que vão chegar. Calças de moletom. Coisas muito legais que vão chegar também. Pessoal, uma boa semana pra você. Papai do céu abençoe sempre a sua vida. Tá aqui todos os meus contatos. Se quiser bater papo comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, gente.